Opa, Adilão, já tô em azul, viz? Pronto, preparado e querendo. Ó o mulher. E o Pix, a Pitú, nada ainda. Se liga aí galera que a sexta-feira chegou. Hoje vai ter vaquejada, pode me chamar que eu vou. Doida pra bagaceira, não tem hora pra chegar. A luzão do paredão e deixa as meninas dançar. Se liga aí galera que a sexta-feira chegou. Hoje vai ter vaquejada, pode me chamar que eu vou. Doida pra bagaceira, não tem hora pra chegar. A luzão do paredão e deixa as meninas dançar. Vai, começa o aquecimento das meninas. Três, dois, um. E ela desce com as amigas rebolando. Vai quando o paredão tá tocando, vai cegando o brilhante. E ela desce com as amigas rebolando. Pro vaqueiro paredão já tá tocando, vai cegando o desmantelho. E ela desce com as amigas rebolando. Pro vaqueiro paredão já tá tocando, vai cegando o desmantelho. E ela desce com as amigas rebolando. Pro vaqueiro paredão já tá tocando, vai cegando o desmantelho. E adquira já os melhores playbacks Arquivo demonstrativo Ah rapaz bicho, esqueceu de pagar o playback Como é amigo, tá achando que eu tô liso é? Me dê som pra galera Bandeiro no beat, tu é foda demais caralho É por isso que eu digo Um dito e bandeiro só presta grande Se liga aí galera que a sexta-feira chegou Hoje vai ter raquejada, pode me chamar que eu vou Nós tá babagaceira, não tem hora pra chegar Abre o som do paredão e deixa a menina dançar Se liga aí galera que a sexta-feira chegou Hoje vai ter raquejada, pode me chamar que eu vou Nós tá babagaceira, não tem hora pra chegar Abre o som do paredão e deixa a menina dançar E ela desce com as amigas rebolando Ela desce com as amigas rebolando O vaqueiro paredão já tá tocando Vai ser grande o desmantelho E ela desce com as amigas rebolando O vaqueiro paredão já tá tocando Vai ser grande o desmantelho E ela desce com as amigas rebolando O vaqueiro paredão já tá tocando Vai ser grande o desmantelho Porra Monteiro no beat, desse jeito eu fico Molhadinha seu gostoso Swing não, amoleche Pra muitos é digressão Monteiro no beat, só hit gostosinho Depois do cuido desse, eu tô é morto Depois do cuido desse, eu tô é morto